Olá, está começando Itajubá em Foco Esportes e conosco o nosso coordenador, consultor adjunto, coordenador do curso de Educação Física da FEP, palmeirense, brazopulense, Alexandre Silva. Tudo bom, Otávio? Beleza? Bem, graças a Deus. O Alexandre tinha um pacto comigo, ele só viria ao programa se o Palmeiras não perdesse. Como o Palmeiras empatou, mas também não ganhou. Não, não, não. Mas a segunda divisão é difícil perder, né? A segunda divisão é difícil perder. E agora não dá nem para falar mais que o Palmeiras está atrás do São Paulo, que o São Paulo está saindo da zona de rebaixamento. Verdade, verdade. Quando a gente falar que o Palmeiras está atrás do São Paulo. Verdade, verdade. Bom, nós vamos falar da vigésima primeira rodada que aconteceu nesse final de semana, da Série A. Vamos começar pela Série A. Quando o Cruzeiro venceu a Tática Paranense por 1 a 0, o Fluminense venceu a Portuguesa por 2 a 1, a Ponte Preta empatou com o Flamengo em 1 a 1, o Vasco foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, Curitiba empatou com o Bahia 2 a 2, Criciúma foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, Corinthians foi derrotado mais uma vez, 2 a 1, perdeu para Goiás, o Santos foi derrotado pelo Botafogo, 2 a 1 Botafogo, o Vitória venceu o Náutico por 2 a 1 e o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0. E aí, que análise você faz dessa rodada? Cruzeiro vai que vai, né? Cruzeiro está indo bem no campeonato, é um time que está com um bom elenco, é um time que está bem organizado, tem alguma espécie de reposição, não é um grande grupo, não é um grande elenco, mas são jogadores que estão dando resultados, são jogadores que estão motivados. O que se nota no campeonato brasileiro, que os times que trabalham e se planejam antes do campeonato, eles conseguem se manter mais, conseguem manter o desempenho um pouco melhor. Aquele time que tem um elenco um pouco maior e faz um bom planejamento, ele acaba ficando entre os quatro, brigando para ficar entre os quatro, brigando pelo título. Penso eu que o time que conseguir, ali da metade aqui do final do ano agora, para final de setembro agora, início de outubro, ou seja, praticamente a metade da segunda etapa do campeonato, conseguir se manter ali entre os quatro, são os times que vão brigar. Nota-se que o Corinthians, que eu achava que é um time que, para mim é um time que eu acredito ainda que vai brigar pelo título, está dando umas derrapadas e não está conseguindo se manter entre o grupo dos quatro. O Corinthians está com 16 pontos a menos que o líder. O Corinthians está com 30 pontos. Já começa a ficar muito difícil. Eu acho que os quatro ou cinco que estão ali mais próximos do primeiro colocado são os que vão brigar pelo título. É aquele que, na hora de chegar no final, aquele que conseguir dar um pouquinho mais ali no final, tiver um pouquinho mais de fôlego no final do campeonato, vai ser o time que vai ganhar. Pois é, mas nesse ponto é que eu pergunto a você. Você acha que o time como o Cruzeiro, que está vindo bem desde o início, e o Botafogo também, o Botafogo já vem bem desde o campeonato carioca. Eles vão ter fôlego para chegar até o final com esse desempenho? O Botafogo é o vice-líder com 42 pontos. É muito simples. Se você pegar, por exemplo, o Cruzeiro, o Botafogo, eles estão vindo bem, mas eles não estão um cavalo para a guarda. O bloco continua, um bloco de quatro, cinco times ali próximos, e aí desses quatro, cinco, que conseguem no final ter uma concentração um pouco melhor, conseguem ter físico, ter a parte física estar um pouco melhor, a parte técnica e tática, ainda conseguir tirar alguma coisa, e estar motivado, ter um pouco mais de confiança, é o time que ganha. Agora, se você pegar, por exemplo, o Corinthians, o que ele precisava fazer? Ele precisava se manter no bloco, e ele não está conseguindo. Então, a hora que estiver chegando no final do campeonato, ele vai ter que correr atrás do bloco. Então, vai ficar um pouco mais difícil chegar no final. E é interessante, de uma semana para a outra, já muda todo o panorama. Eu achei que o Corinthians, se o Corinthians, para mim, ganha esse jogo no final de semana contra o Goiás, ele, para mim, ainda continuava como um dos favoritos. Eu pensaria que era um dos favoritos ainda. Mas, perdendo para o Goiás, eu acho que agora já ficou mais difícil para ele... O Corinthians deu aquela ilusão, quando venceu o Flamengo de 4x0, deu aquela ilusão que ele ia arrancar, mas foi aqueles jogos atípicos, né? Aniversários, comemorações, dentro de casa... Mas o Flamengo me pergunto... E um adversário frágil. O Flamengo é um time que, para mim, vai brigar para não cair. Vamos torcer que não caia, porque sempre é bom você ter Flamengo, São Paulo, São Paulo, times grandes na primeira divisão. Mas o Flamengo é um time que vai brigar ali para não cair. O Atlético Paranaense está te surpreendendo? Está lá no quarto lugar. É um time bem organizado. É um time bem organizado. Precisa ver se, no final, ele vai ter força para dar esse gás no final ali. O Santos está reagindo? O Santos está reagindo, mas vai ficar no meio da tabela. E o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro também vai ficar no meio da tabela. Vai ficar igual. Bom, o Santos está em nono, o Atlético está em besta. Não cai, não são times que vão cair. O Santos, ele sentiu muito a saída do Neymar, porque aí a mídia, você vê, hoje quase não se fala de Santos mais. A mídia já saiu toda de cima do Santos. Saiu mídia, sai dinheiro. Sai propaganda. Então, o time já não tem mais estar. O Santos vai te comer que fez essa venda, não foi um... Não, eu acho que ele demorou até para fazer a venda. Eles conseguiram segurar o Neymar, por um período muito longo. Se fossem outras equipes, já teriam mandado embora. Então, eles conseguiram, conseguiram fazer dinheiro. Só que eles precisam ter um outro time, tem que fazer peça de reposição. Olha, a gente tem o Flamengo, o Fluminense em décimo segundo, o Flamengo em décimo terceiro, e o Vasco, já na zona de rebaixamento, em décimo sétimo. O que está acontecendo com os times do Rio, exceto o Botafogo? Eu acho que precisa um pouco mais de planejamento. O Fluminense, é normal que dê uma caída mesmo, e aí eles vão e tiraram o treinador. Então, o time vem, vem com resultados bons em vários campeonatos, e aí é normal que você dá uma caída, isso é fato. Mas isso não faz com que você tire o treinador. Tirou o treinador, colocou o Luxemburgo, não melhorou nada. Pois é, mas ali no caso do São Paulo, tirou o treinador, colocou o Mdc, e aí? Mas é uma outra situação, mas já tirou, já tinha tirado o sacado do treinador antes, e aí veio o Paulo. Só que o Maurício mesmo falou, o ambiente dentro de São Paulo não é bom, porque todo mundo, desde funcionário, passando por dirigente, jogador, todo mundo com cabeça baixa, entendeu? Todo mundo, assim, em termos de motivação, o pessoal está sem motivação. Então, ele falou assim, basicamente eu não fiz muito, o que eu fiz foi motivar o pessoal, falar que dá para jogar, e chegar, por exemplo, no Jadson, e falar assim, o seu jogador de seleção brasileira, você foi para a seleção brasileira, você já chegou a seleção brasileira, você não é ruim, o que está acontecendo? Então, na verdade, o que eu estou entendendo que o Maurício está fazendo no São Paulo, é motivar, por enquanto, em termos tático, técnico e físico, é perdido já, não tem muito mais o que fazer. Então, ele está tentando motivar, motivar porque os jogadores são bons, e ele falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, ele falou assim, ele falou em outras palavras, ele falou assim, foi o que nós tínhamos comentado semana passada, ele falou, não precisa colocar o Ganso para jogar, né? Então, ele falou assim, o Ganso, ele é um jogador que, se você tiver os atacantes, eles se movimentam, e a bola passar no pé dele, ele, com certeza, vai colocar o jogador na cara do gol. Tinha que desafogar o Ganso. Agora o Ganso jogando desafogado, jogando, pronto. Não, precisa dar a bola para ele jogar. O que acontecia no São Paulo era o seguinte, entre outras coisas, entre outros problemas, mas a defesa e os rolantes que estavam armando. Você tem um jato, tem muita qualidade, e o Ganso, que é fora do comum, é que nem eu ouvi o pessoal falando, quem gosta de futebol, torce para o Ganso, porque sabe que é um excelente jogador, e é um jogador que, para mim, teria, hoje não dá, mas é um jogador que teria, que está na seleção. Tem vaga lá. Tem que estar na seleção, ele é diferenciado, tem um talento fora do comum, e vai acontecer com o Ganso, que aconteceu com o Alex do Curitiba, que fez um gol bonito também, no final de semana, um gol de bicicleta. É um desperdício, não aproveitaram o talento dele na seleção. Verdade. Bom, a próxima rodada, a 22ª, acontece agora, na quarta e quinta-feira. Vasco enfrenta o Vitória, em São Januário, Grêmio e Santos, na Arena do Grêmio, Criciúma e Fluminense, em Criciúma. Curitiba joga contra o Goiás, no Couto Pereira, Cruzeiro enfrenta a Botafogo, no Mineirão, Ponte Preta e Corinthians, lá em Campinas, São Paulo e Atlético Mineiro, no Morumbi, na quinta-feira, jogam a Flamengo e Atlético Paranaense, no Maracanã, Bahia Internacional, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e Portuguesa joga contra o Náutico, no Canindé. Nós vamos a um breve intervalo, e já voltamos, com a Série B, do Campeonato Brasileiro. Não saia daí! Estamos de volta, com o Itajubá em Foco Esportes, aqui na companhia do nosso consultor, da Série B, meu amigo Alexandre Silva. Alexandre, vigésima segunda rodada, da Série B, do Brasileirão. Nós tivemos aí, o Paraná, sendo derrotado pelo Oeste, por 2x1, o Atletico Goianiense, 3x1 no Boa, o Asa foi derrotado pelo Joinville, por 1x0, o Chapecoense, 6x, São Caetano, 2x, Esporte, 1x0 no Figueirense, Havaí, 3x1 no Icasa, o Ceará goleou o ABC de Natal, por 4x0, o América Mineiro, empatou com o Palmeiras, Guaratinguetá, 1x0 no Bragantino, América de Natal, 3x0 no Paissandu. Bom, vamos aos que nos interessam diretamente. Boa, o Boa, que estava indo muito bem, e até eu tinha comentado aqui com o Kleber Davi, que o Boa, como é time de empresário, não seria interessante para ele acender a Série A, porque a despesa é muito maior. Então, e ele já está aqui, ele saiu, ele andou lá pelo sexto lugar, já está no nono. O Boa aqui de Varginha. É, eu acho que o maior problema não é nem se você vai ir para a Série A, ou não. Se é um time que é momentâneo, é óbvio que ele dificilmente vai conseguir manter o desempenho o campeonato todo. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante, se é um time de empresário, começam as especulações agora. Então, a pessoa já se destacou, e ele tem uma tendência aí para uma equipe grande, é normal que ele já perca o foco. Então, ele não vai querer mais, não é que ele não vai querer, mas ele não vai se preocupar, teoricamente, com a Série B do Campeonato Brasileiro, ou com o Boa. Então, ele vai começar já a pensar na carreira dele. Ah, você tem um jogador lá do time, que tem uma possibilidade de ir para um Flamengo, um Flamengo, ou seja, um Corinthians, um time que tenha mais visão em termos de mídia aqui no Brasil. Então, é para o estrangeiro, vai para a China. o cara tem que pensar na família dele também, de repente vai fazer um bom contrato, tudo, e algumas vezes não fez o contrato ainda, então é normal que ele tire um pouco o pé, porque ele não vai perder essa possibilidade. Então, é normal que caia um pouco, e por não ser um time, é um time momentâneo também, então é o que você falou, não é que eles não queiram que o time seja campeão, porque aí se o time fosse campeão ou subisse, eles iam ter dinheiro, porque aí o dinheiro vem, porque aí ia ter mídia em cima deles, iam querer saber por que o time subiu, e aí os jogadores valorizavam mais, se ele venderia jogador, conseguia comprar outros jogadores, então eles conseguiriam se manter, óbvio que hoje não sei se eles conseguiriam se manter na primeira, mas conseguiriam jogar o campeonato, acho que não daria tanto prejuízo não, eu acho que talvez dê até lucro, mas é normal que o jogador aqui, não tem um foco, na verdade eles não tem uma equipe, eles tem um grupo, então ali o objetivo não é o boa, o objetivo ali basicamente é eu conseguir aparecer, é a minha carreira. São negócios. É negócio, então ali não é uma equipe, é um grupo, porque a equipe um depende do outro, e todo mundo vai atrás de um foco, o grupo não, cada um tem um objetivo, o objetivo pode ser até comum, mas cada um tem um objetivo. Então me diga uma coisa, e o Palmeiras, ele é grupo ou é equipe? Na segunda divisão é equipe, mas não precisa nem ser equipe, na segunda divisão tem uma obrigação de ganhar, vai subir, vai, não sei se vai ser campeão, mas vai subir, tem obrigação de ganhar também a Série B, mas vai subir. Agora o que o Palmeiras precisa fazer neste ano, é aprender com a Série B, fazer com que alguns times, ou fazer com o exemplo Corinthians 6, ele caiu e aprendeu com a Série B, o Corinthians não vai cair, eu ouvi o pessoal falando cair, é um absurdo o Corinthians cair, o Corinthians não vai cair, mas o Palmeiras precisa fazer isso aí, aprender com a Série B, ver onde está errando, ver a questão política, acho que a política é importante dentro do clube, mas ela não pode atrapalhar o andamento, para o funcionamento do clube. Olha só, o Palmeiras está sendo seguido, pelo Chapecoense, Joinville e Paraná, são os times que estão, eu vou colocar a classificação aqui, a classificação da Série B é a seguinte, Palmeiras com 49, lidera, segundo o Chapecoense com 46, terceiro Joinville com 40, em quarto vai o Paraná com 39, o Boa daqui de Varginha, está em nono lugar com 32 pontos, nas zonas de rebaixamento, estão o Atlético, o Asa, de Arapiraca com 17, o Paissandu em 18, o São Caetano em 19, e o ABC de Natal em 17. Desses quatro que estão circulando aqui, vão até o sexto lugar, o Havaí com 30, América Mineira, com 34 pontos, desses sete, quem você acha que implaca a primeira divisão, tem aí, Palmeiras, Chapecoense, Joinville, Paraná Esporte, Havaí, América Mineiro. Eu acho que o Joinville sai. O Joinville não fica entre os quatro? Eu acho que pega do Paraná para cima. Paraná, então vai. Paraná, Chapecoense, Palmeiras, o Esporte, Havaí e América? Eu acho que não. Não deles? Não. Nem o América Mineiro? Está muito longe. Pode ser que no finalzinho ele consiga se aproximar, mas está muito longe. Agora o Palmeiras e o Chapecoense, acho que some. Esporte sobe. Difícil. É? Mas tem chance. O Esporte é quinto. É, mas aí você sai o Joinville, sobe o Paraná e sobe para o Esporte, pode ser. Entendi. Mas o Joinville eu acho que não mantém, não. Entendi. o, 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 o joga contra o Guaratinguetá lá no Recife Asa de Arapiraca, enfrenta o Boa lá em Arapiraca, ô jogo duro pro Boa, América de Natal contra o Joinville em Goianinha no estádio Nazarenão Bragantino enfrenta o ABC de Natal em Bragança Paulista Havaí joga contra o Palmeiras na ressacada em Floripa, Paraná joga contra Paysandu em Vila Capanema olha que coisa interessante se você olhar ali na parte de baixo da tabela você tem Paysandu, São Caetano e Atlético Goianiense o Atlético Goianiense é um time que deu trabalho e o América de Natal também está ali, Bragantino na verdade assim, Bragantino está com 27 pontos em 14º o Asa tem 23 tem 4 pontos de diferença pro Bragantino e o Asa é o primeiro da zona de rebaixamento se você pegar o Atlético Goianiense ele é um time que estava na primeira divisão deu trabalho e você vai ver que é um time momentâneo também e o Paysandu o Paysandu que é lá do Pará como é que é a logística de você tentar manter um time lá em cima no norte ali porque mídia essas coisas todas difíceis arrumar dinheiro você tem que ficar se deslocando o pessoal reclamar eu tenho que pra jogar lá no Pará tudo bem mas eles todo final de semana eles tem que sair pra não jogar tem que descer são poucos jogos lá e muitos jogos daqui difícil manter e o que é mais interessante também é o São Caetano São Caetano que chegou quase a ser campeão brasileiro é pra ter sido campeão brasileiro no meu modo de entender mas e o São Caetano aí penúltimo colocado já indo pra pra Série C verdade é verdade triste verdade né que teve jogador de seleção em São Caetano rapaz eu acabei que não comentei aqui a classificação da Série A vamos dar um pulo na Série A rapidinho o Cruzeiro Botafogo bom primeiro lugar é o Cruzeirão 46 seguido o Botafogo com 42 o Grêmio com 37 é o terceiro o Atlético Paranaense é o quarto com 35 lá na zona de rebaixamento Vasco com 24 Portuguesa com 22 Ponte Preta com 16 pontos em 19 e o Náutico na Lanterna com 9 pontinhos esses quatro que estão aqui embaixo ah o São Paulo saiu da zona de rebaixamento tem 24 pontos mas está em 16 do lugar passou no saldo de gols o Flamengo e o Fluminense estão 2 pontos acima da zona de rebaixamento sim mas eu acho dos times que estão ali próximo Flamengo Criciúma e Bahia tomo cuidado Flamengo Criciúma e Bahia Fluminense não? não não Vasco, São Paulo e Fluminense eu acho que saem tem times melhores você acha que o Vasco no momento está melhor que o Flamengo? é melhor que o Flamengo o Flamengo o Flamengo tem alguns jogadores bons mas está desorganizado certo o Vasco tem alguns jogadores bons não que estejam extremamente organizados mas tem uma chance maior para sair agora o Flamengo a impressão que se dá tanto se olhar o Flamengo de dentro e de fora está muito balançado é, verdade verdade mas o o Vasco tem um agravante o Vasco está com salários atrasadíssimos o Eurico Miranda a sombra que o Eurico Miranda já voltou já causou tumulto nesse final de semana a segurança então o Vasco eu não sei entre Vasco e Flamengo quem está pior não os dois estão ruins estão ruins Copa do Brasil só no dia 25 na semana que vem que vão acontecer os jogos os jogos de ida Corinthians e Grêmio Internacional Teste Paranaense Goiás e Vasco Botafogo e Flamengo e pela Fórmula 1 temos corrida no Domingão dia 22 que é o grande prêmio da Singapura na circuito de Marina Bay é o circuito de rua Domingão e aí o que você o que está achando o Massa cara? eu acho assim o Massa ele teve um momento muito bom na Ferrari que ele quase ganhou o título ele não ganhou porque a Ferrari errou e não foi uma vez não foi várias vezes fez um tanto de besteira naquela temporada e tirou o título da mão dele tirou mesmo porque ele ficou basicamente por uma curva para ganhar se um daqueles erros não tivesse ocorrido ele teria sido campeão isso é fato depois disso ele vem numa sucessão principalmente depois do acidente que a gente está até comentando isso vem numa sucessão de resultados ruins então você pega equipes de ponta todos colocando seus dois pilotos entre os seis você colocar três equipes de ponta e ele é o único que não fica entre os seis então se você pegar o Massa eu acho que nesse momento infelizmente não estava dando mesmo entendeu? vive sem resultado ele não tem resultado se ele não tem resultado ele não fica mas eu acho que deve estar vindo algum piloto brasileiro aparecendo aí que deve vir para uma equipe grande porque o Brasil é extremamente importante que tenha um piloto nas equipes grandes porque aqui o pessoal gosta muito do Fórmula 1 tem uma Fórmula 1 que é bem divulgada é interessante para a Fórmula 1 é interessante para a Fórmula 1 não pode dizer que o Massa está lá só por causa do talento dele não entendeu? no momento que o Senna perdeu tentaram correr atrás de uma pessoa desesperadamente para colocar no lugar dele e até hoje nós não temos um piloto assim como o Senna eu acho que se o Massa tivesse emplacado aquele campeonato ele teria sido um outro piloto se ele não tivesse sofrido aquele acidente também seria um outro piloto verdade também concordo agora eu acho que talvez esse saindo da Ferrari buscando um outro uma outra equipe se ele conseguisse manter uma equipe de ponta eu acho que talvez faça bem para ele acho que nesse momento não está sendo bom nem para ele nem para a Ferrari acho que é melhor sair sim perfeito e vai ser substituído pelo homem de gelo Iceman Raikkonen Raikkonen nome de barão não é nada mas é finlandês de alemão não é de alemão Alexandre valeu obrigado por sua participação no nosso programa estive aqui com a participação do meu amigo professor Alexandre Silva ex-jogador profissional de Varsen atualmente coordenando o curso de educação física olha parabéns o ginásio lá a academia ficou show ficou boa a academia da FEP realmente é uma referência depois vamos fazer um até sobre isso muito legal e a quadra também ficou muito bonita muito show você está mandando bem lá o curso graças a Deus está crescendo a instituição está crescendo está todo mundo crescendo graças a Deus e os cabelos ficando brancos estão ficando valeu mais uma vez meu irmão brigadaço e o Itajubá em Foco esporte encerra agora espero que você tenha gostado do nosso programa obrigado pela audiência não esqueça faça o bem fazer o bem não faz mal a ninguém fique ligado tchau 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 tchau